Opa, então vamos lá, Bruno aqui com você para mais uma aula. E nessa aula aqui a gente vai falar da importância do criativo do Facebook. O que é esse criativo do Facebook? É o anúncio que a gente cria que funciona como a boca do nosso funil. É o anúncio que vai chamar a atenção da pessoa para ela se interessar em clicar lá e vir para dentro do nosso funil, vir lá para o seu funil de venda que você construiu. Então, por que você tem que ficar muito atento? Por que eu quis fazer uma aula separadinha só para falar sobre o criativo? Depois a gente vai entrar aqui na tela do computador junto e eu vou te mostrar exatamente quais são as partes que compõem esse criativo, o que é uma cópia, o que é uma headline, como é que a gente faz a utilização de imagem no criativo, como é que a gente faz a utilização de vídeo. Eu vou ensinar você a criar um vídeo com o seu celular e usando um aplicativo só, um vídeo que converte. Então, não perde não nas próximas aulas que eu vou te ensinar a fazer isso de uma forma muito prática. Tem um site que eu vou te ensinar a editar a imagem na internet para você criar os seus anúncios, mesmo se você não entende nada de Photoshop, de Corel, de nada de edição de imagem. Então, fica tranquilo que nas próximas aulas você vai fazer isso assim, quase como num passe de imagem. Só que eu quis falar essa aula aqui antes para você poder entender a importância desse criativo. Por que você tem que saber muito o que você está fazendo lá na sua boca do seu funil, nos anúncios que você está criando? Primeiro porque essa é a porta de entrada para as pessoas que vão entrar no seu funil. Então, as pessoas já têm que saber do que se trata a sua comunicação para ficar congruente, o que elas vão ver no feed de anúncios e clicar, e o que elas vão ver lá na página de venda ou qual seja a primeira etapa do seu funil. Então, isso aí você já tem que ficar super tendo. Se você estiver falando de maçã e lá dentro do seu funil começar a falar de banana, a pessoa vai desconectar, então você tem que ter sempre um criativo ali que faça sentido para aquele funil que você está trabalhando. E um aspecto que você precisa ficar muito atento em relação a criativo é que ele é um dos três pilares de otimização dentro do Facebook. Só tem três formas de você otimizar uma campanha dentro do Facebook. A primeira delas é você mexendo no feed, no orçamento da campanha que você está usando. A segunda dela é você trabalhando em públicos, mudando os públicos que você está atingindo lá no Facebook. Então, por isso que a gente vai ter uma aula só de público aqui também no curso. E o terceiro é usando criativos diferentes. Então, ele é um dos três pilares aí que você consegue mexer para poder otimizar as suas campanhas. Então, sempre que você estiver fazendo um criativo, pensando nessa boca de funil que você está criando, fica com isso em mente. Entenda a importância que aquilo ali tem. Primeiro que tem que fazer congruência, tem que ser congruente com o que a pessoa vai ver do outro lado, depois que ela dá o clique dela ali, depois que a atenção dela foi capturada, vamos dizer assim. E ele é um dos três pilares para otimização. Então, não negligencia de, ah, vou fazer qualquer coisa aqui para poder ver se vai rodar e ver se vai dar resultado. Não. Essa parte de criativo é fundamental para você conseguir fazer primeiro campanhas que vendam, que tragam a pessoa certa lá da boca até o final do nosso funil, que é a compra que interessa para a gente. E segundo, tenha sempre em mente que ele é fundamental na otimização de campanha. A gente vai falar um pouco disso lá para frente aqui no nosso curso. Então, preste atenção nisso. Não faz o criativo nas coxas achando que é só uma imagem qualquer que você está pegando ou um vídeo qualquer que você está colocando lá para rezar e ver se vende. Não. Ele é peça fundamental para a tua campanha conseguir escalar e você conseguir vender cada vez mais no Facebook. Então, fica com isso em mente. Ele é um dos três pilares. E agora a gente vai entrar aqui na tela do computador para poder te mostrar em detalhe o que é uma cópia, o que é uma imagem, a importância do criativo, como é que você faz para destacar ele no feed do Facebook e chamar a atenção das pessoas. Se você usa desenho, se você usa foto, como é que você usa as cores. A gente vai entrar um pouco mais no detalhe disso aí nas próximas aulas. Mas preste atenção porque criativo é muito importante. Criativo é peça fundamental do seu jogo aí quando você está gerando tráfego. Beleza? Então, fica a dica. A gente se vê aí na próxima aula. Vamos lá para a tela do computador que eu vou te mostrar como é que você faz isso. Grande abraço e até a próxima aula. A gente se vê aí na próxima aula.